Acabou de chegar aqui pra pouco de suspensão a ar, P340, pensa numa Pzinha bonita Ó, tá com os apliques aqui da entrada de ar Logotipo Scania e acrílico Olha o louco que caminhão bonito Como eu digo sempre, caminhão não tem ano, caminhão tem dono Se liga caminhão bonito CM Laser, caminhão inviolável, tecnologia exclusiva CMS E aí pessoal, beleza? Bora começar mais um vídeo Hoje com essa P340 da JA Transportes Caminhãozinho é top pessoal Eles trouxeram faz um tempo aqui o Constellation, o interior todo marrom também Os caminhões de lá são todos arrumados, esse aqui tá top demais Vou mostrar aqui pra vocês todos os detalhes Só tava faltando a suspensão a ar e o kit multimídia Mas agora não vai faltar mais, que o pessoal já tá instalando aqui Caminhão chegou agora pela manhã O pessoal já tá arrepiando aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui os detalhes aqui da P340 Você vai ver que caminhãozinho Já pegou as plaquetas aqui em acrílico Vai abaixar o capô que eu mostro pra vocês Pra não atrapalhar aqui o andamento da instalação Já tá colocando o kit aqui, ó Já tá colocando o kit aqui, ó Estancão inox Escapamento lateral, rodando alcoa Tá com as plataformas aqui inox também, ó Até engate aqui pra puxar o jet tem Fica ligado aí, daqui a pouquinho eu já mostro mais detalhes aqui dessa P340 Ó, tem essa capa de inox aqui É pra aquela escadinha do mais moderno, ó Mas dá pra gente fazer um corte aqui, ó E colocá-la aqui pra dar um acabamento Ó, aqui, ó Fazer a dobra saindo aqui de cima Desce aqui Fecha aqui e entra aqui embaixo Se eu olhar na peça de lado Vai ficar mais ou menos assim, ó Fica mais bonito do que cortar o chassi e fazer reto Pelo menos manter o chassi aqui original E fica uma peça mais bonita Vai ficar mais ou menos desse formato aqui No inox Fechando a traseira toda aqui, ó Não, pode ficar com ele Olha pessoal R500 Do posto campeão Lá de pedreiras Maranhão Acabou de colocar aqui O kit de segurança Trava da grade Antifurto dos faróis Aqui ó Antifurto da boia de combustível Patenteado Antifurto do servo da embreagem Produto patenteado também Caso você queira colocar no seu caminhão Entre em contato conosco através do whatsapp Esse aqui colocou também ó As capas de porca boliviana E as capas de porca belga Aqui na traseira Finalizado aqui o scanner Totalmente protegido Se você tiver frota Nós temos um preço especial Ó Esse antifurto aqui ó Tá vendo que além do parafuso segredo O parafuso segredo é protegido E tampa mais dois parafusos aqui ó Do servo de embreagem O que acontece quando você coloca só o parafuso Eles soltam os outros três parafusos E puxa O servo de embreagem Que é uma peça pesada E acaba quebrando a carcaça E acaba levando embora do mesmo jeito Então o certo é colocar o antifurto Que protege três parafusos Daí impossibilita totalmente a retirada Aqui do servo de embreagem E a trava da grade Nossa eletropneumática Só dá para acionar por dentro da cabine Tem que ter ar no caminhão Tem que estar com a chave no contato Então é bem mais difícil De abrir a grade para levar os faróis Com essa nossa trava aqui Tá Esse daqui ó O pessoal está mexendo ainda Instalando o kit de suspensão a ar Aqui ó Suportes Das solenoides O kit já está no lugar Foi colocado aqui também A trava da grade Antifurto dos faróis Está colocando multimídia também Colocando outros acessórios Daqui a pouquinho A gente já finaliza Eu já mostro para vocês Também Essa P340 R500 finalizado Pronto para ir embora Daqui a pouquinho Eu já mostro a P340 finalizado Pronto para ir embora 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 340, mostrar aqui Começar aqui da traseira Da Alemão Lá da JA Plásticos Olha o engatezinho aqui Pra puxar o jet As plataformas aqui todas em inox A gente tá fazendo agora aqui a traseira Vai fazer um fechamento aqui em inox Semana que vem Já vai tá pronto, o Jair já vem pra montar Olha os detalhes aqui do caminhão O problema é que tá empoeirado aqui Tão fazendo uma obra na rua E empoeira tudo, ó O átron tá pronto também Tô esperando só chegar o lameiro Pra eu poder mandar lavar Pôr o lameiro e entregar pro cliente Nós colocamos aqui, ó Essa capa em inox Aqui no estribo A gente tinha colocado os apliques da coluna Black piano Acabou de colocar a suspensão a ar O caminhão tá alto ainda Tá com a suspensão original Ele já vai levar o caminhão Pra colocar o eixo do ônibus já Se liga que o caminhão é top Caminhão zerado Ó Esse aplique aqui Nós que desenvolvemos Tá vendo? Ele imita O nova geração E tampa aquele buraco que tem aqui na grade Foi colocado aqui também, ó Trava da grade Antifurto dos faróis Ela é eletropneumática Só dá pra acionar por dentro da cabine Aqui foi usado O controle remoto da suspensão Grade aí tá travada Mostrar agora pra vocês A parte interna Nós colocamos aqui, ó Kit multimídia Android 9 polegadas Kit multimídia Android 9 polegadas Esse acabamento aqui Nós que desenvolvemos Aqui os manecos também, ó A nota do maneco do freio E aqui, ó Todas as funções Direto aqui na tela do aparelho Você tem aqui, ó Câmera frontal Tem a câmera de ré Tá um aparelho completo E você baixa aqui, ó Todos os aplicativos Direto na tela Do aparelho Você só vai rotear a internet Do seu celular Você vai ter aqui, ó TV Full HD E aqui, ó Todos os aplicativos Youtube, Facebook Google Maps Você baixa o aplicativo Que você quiser Beleza, pessoal? Tá aí Finalizado Maneto Em inox As duas As duas manoplinhas E tá aí Ó os bancão Que top Esses bancos aqui Ficou bonito demais O caminhão volta O caminhão volta depois A gente vai fazer parte interna Vai fazer bastante coisa ainda Então vai acompanhando aí o canal Você que não é inscrito Vai lá Se inscreve no canal Deixa O seu like Deixa aí o seu comentário O que você achou Desse P340 Da JTA Plásticos O caminhão é top demais Tá aí, pessoal Finalizado Espero que tenham gostado Deixa aí O seu comentário O que você acha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.